Cobertura total, é o seguinte, não vai agora não, Ian, oi Ian, vou tirar uma foto aqui, uma foto oficial por divulgar trilhas, eu quero todo mundo com a mãozinha lá em cima, queima papai do céu, vai levantar a mão junto comigo e vamos tirar aquela foto, ó, ó. Ô galera massa, bate palma, quem ama papai do céu, vamos embora, vamos meu dinheiro, vamos embora que os motores aí são quentes, mas o coração tá mais acelerado, o coração tá mais acelerado, acelerando, vamos acelerar meu filho, vamos deixar os importados pra zoar, vamos cantar sozinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 vai mais um, vai mais um, vai vai livre também vai rocha vai rocha vai rocha olha o pneu que está olha o pneu que está mas dá para secar mais ainda pega em todos os cantos o pneu que está quebrou vai partida o 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 E aí